E nós vamos verificar o que vai acontecer agora ao longo da sessão, já que os ministros estão neste exato momento dirigindo-se aos respectivos lugares, como normalmente acontece a partir das duas horas da tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje, sessão extraordinária, marcando esta quarta-feira. Sessão única da semana, portanto, por conta do feriado desta quinta-feira. E os julgamentos que acontecerão em instantes, nós estaremos acompanhando a partir de agora, ao vivo, na TV Justiça, direto do plenário. Bom dia a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão extraordinária, realizada em 5 de outubro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli, participando do 4º Simpósio Internacional de Direito do Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Barcelona e, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, do seminário, implementação de salvaguardas efetivas na prevenção da tortura e de outros meios cruéis, desumanos ou degradantes de tratamento ou punição durante a custódia policial e a detenção provisória, organizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodi. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário decidiu uma questão de ordem em recurso extraordinário com agravo e iniciou o julgamento de uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros, se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduando-os das seguintes instituições de ensino, Unieuro de Brasília e a Universidade do Estado de Minas Gerais e Ituiutaba. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos, esperamos que seja aproveitosa essa sessão. Senhoras e senhores ministros, apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.526, procedente do Distrito Federal, relatado pelo ministro Edson Fachin, sendo autores o Partido Progressista, PP, o Partido Social Cristão, PSC e o Partido Solidariedade, sendo interessados o presidente da República, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Ministro Edson Fachin, vossa excelência, tem a palavra inicialmente para o relatório, pois haverá sustentações orais. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, senhora procuradora-geral da República, advogados e advogadas, estudantes presentes. Senhora presidente, a guisa de relato, creio que posso, em síntese, apresentar os fatos que defluem da pretensão inicial, tal como deduzida. Eis que este relatório, além de ter feito chegar às mãos de vossas excelências, ele também já se encontrou disponível no próprio feito do processo e ali encartado, o que significa nesta demanda que não está submetida a nenhuma forma de sigilo de segredo de justiça, um conhecimento do que aqui está a se discutir. Sem embargo, parece-me fundamental sintetizá-lo nos seguintes termos. Na ação, portanto, 5526, três partidos políticos, o Partido Progressista, o Partido Social Cristão e a Solidariedade, interpõem esta ação direta a fim de que este Supremo Tribunal Federal de Interpretação conforme à Constituição, para assentar que a aplicação das medidas previstas nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal a membros do Poder Legislativo deve ser submetida no prazo de 24 horas à respectiva Casa Legislativa, para que sobre elas, para que sobre as medidas, deliverem, sempre que se operar por meio dessa aplicação, afastamento total ou parcial do exercício das funções parlamentares. Este é o cerne da pretensão que deriva do contido na inicial dessa ação direta em constitucionalidade. No relatório, reproduz e me escudo de ler os dispositivos referidos, o artigo 312, que trata da prisão preventiva e o artigo 309, que trata, como se sabe, de outras medidas diversas da prisão preventiva. Afirmo os requerentes, em suma nessa ação que foi protocolada em 16 de maio de 2016, afirmo que a atual redação desses dispositivos foi fruto de iniciativa legislativa do Poder Executivo e essa redação, segundo os requerentes, objetivou possibilitar a substituição da prisão cautelar por medidas menos restritivas. Citando um precedente da lavra do iminente ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, os partidos requerentes sustentam que a teleologia das medidas do artigo 319 é a mesma que orienta a previsão da prisão cautelar do artigo 312, tendo aquelas a mesma natureza jurídica desta, variando somente o grau de intensidade e os reflexos objetivos na órbita dos direitos do indiciado ou acusado. Os partidos a seu turno ainda se reportam à decisão que foi proferida neste plenário quando do julgamento da ação cautelar 4070, na relatoria de nosso saudoso ministro Teori Zavascki. E alegam, à luz dessa referência que fazem àquela ação cautelar, alegam ser possível afirmar que o afastamento temporário do exercício do mandato parlamentar constitui clara inovação jurídica brasileira, cuja introdução ao modo de ver dos partidos requerentes demandaria um esforço de compatibilização com todo o ordenamento constitucional vigente. Portanto, tal inovação, como se alega na petição inicial, decorreria da criação ou do reconhecimento de uma medida cautelar a despeito da reconhecida falta de norma conchonal que autorizasse expressamente tal medida. Defendem, portanto, nessa mirada e nessa leitura que fazem daquele julgamento, que a partir do momento em que se passa a admitir a aplicação do inciso VI do artigo 319, bem como de seus demais incisos, o inciso VI, melhor dizendo, o inciso VI do artigo 319, trata do afastamento das funções públicas. Portanto, dizem os partidos requerentes, a partir do momento em que se passa a admitir a aplicação desse inciso VI, bem como dos demais contidos no artigo 319, que são as medidas cautelares diversas da prisão, surgiria simultaneamente a necessidade de conferir a interpretação conforme a esse dispositivo para afirmar, em consonância com o sistema constitucional vigente, que uma vez determinado o afastamento cautelar do exercício do mandato ou imposta qualquer outra medida prevista naquele artigo 319 do Código de Processo Penal, que afete o regular exercício do mandato parlamentar, deve o tribunal competente para o processamento da ação penal, e aqui estou lendo literalmente a expressão que foi usada na inicial, deve o tribunal competente para o processamento da ação penal remeter os autos dentro de 24 horas à casa legislativa respectiva, para que por voto da maioria de seus membros resolva a sua aplicação da medida cautelar substitutiva da prisão. Assim sustentam porque entendem que decretação de medida cautelar pressupõe, nas palavras dos autores da ação, a possibilidade de decretação da prisão preventiva do acusado. Sustentam ainda, e aqui estou a resumir, que as medidas cautelares poderiam impedir o exercício do mandato parlamentar, situação que suscitaria uma interferência do Poder Judiciário no legislativo. E acrescentam que a Constituição teria ao menos três mecanismos de solução constantes. O primeiro, dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 55 da Constituição, no que prevê a competência das mesas para deliberar sobre a perda do mandato. O segundo, parágrafo segundo do artigo 53, que remete à competência das respectivas casas a resolver sobre a prisão de seus membros. E o terceiro, é mesmo o parágrafo terceiro do artigo 53, que autoriza a deliberação das casas para assustar o andamento de ação penal que porventura tenha sido recebida contra senador ou deputado. No entender, portanto, dos três partidos autores, traz regras, reafirmariam a tese de que qualquer medida judicial que possa interferir no exercício do mandato parlamentar deve ser objeto de deliberação da casa legislativa. Portanto, sustento, então, que a aplicação das medidas cautelares deve harmonizar-se com as garantias constitucionalmente fixadas aos mandatos parlamentares. Consta da inicial, ainda, a afirmação segundo a qual, sendo as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, substitutivas da prisão, prisão essa referida no artigo 312 do mesmo Código de Processo Penal e, devendo a prisão em flagrante do parlamentar, a única constitucionalmente admitida, ser submetida à apreciação da respectiva casa no prazo de 24 horas para que sobre ela decida. E é natural, dizem os partidos autores, que o mesmo procedimento seja aplicado a toda e qualquer prisão cautelar e a toda e qualquer medida prevista no artigo 319 que igualmente implica o afastamento do parlamentar de suas funções legislativas, sob pena, sustentam, sob pena de subtrair-se do poder legislativo uma das suas mais importantes prerrogativas. Tal compatibilização, e aqui já concluo a síntese do que foi alegado, tal compatibilização deriva da diretriz invocada pelos requerentes, segundo a qual se deve privilegiar a interpretação que, de modo mais efetivo, garanta a autonomia e a liberdade de ação do poder legislativo, que são valores que inspiram as normas funcionais, segundo se alega, sobre imunidades parlamentares. Ao final dessa petição inicial, requereram os partidos o deferimento de medida cautelar. Adotei, em 18 de maio de 2016, portanto, pouco mais de um mês depois de proposta da demanda, o rito do artigo 12 e foram requisitadas as informações na forma da lei. No dia 8 de junho do ano pretérito, o Presidente da República, por meio da petição que aqui dou o número, encaminhou informações elaboradas pela Advogacia Geral da União, defendeu naquela oportunidade a constitucionalidade das normas e afirmou que possui o sentido de garantir a satisfação do ius puniendi, por meio de medidas cautelatórias, a exemplo da prisão preventiva e do comparecimento periódico em juízo. A seu turno, a Presidência do Congresso Nacional trouxe as informações em 9 de junho, também do ano pretérito, aduzindo em peça subscrita pelo então Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, que a alegação dos requerentes de que, no caso, ação cautelar 4.070 teria nela havido ampla aplicação da prisão cautelar com fundamento no artigo 312 para os membros do Poder Legislativo é, são as expressões que estão nesta peça, grosseiro equívoco, pois, abre aspas, na decisão proferida não há qualquer menção à prisão de parlamentar e a fato notório que a referida decisão não determinou nem redundou em prisão do deputado Eduardo Cunha, fecha aspas. Além disso, abre aspas, o que houve ali foi determinação de suspensão do exercício do mandato de deputado federal, de Eduardo Cunha e, por consequência, da função de Presidente da Câmara dos Deputados, fecha aspas, isso em 9 de junho de 2016. Concluiu a peça subscrita em nome do Congresso Nacional por defender a impossibilidade da aplicação do artigo 312, que trata da preventiva a parlamentares federais, seja do capítulo desse artigo, seja do parágrafo único, e que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão devem ser submetidas à decisão da Casa Legislativa respectiva, quando elas representarem afastamento das funções parlamentares. Em 16 de junho, a presidência da Câmara dos Deputados também apresentou uma petição subscrita pelo doutor Renato Oliveira Ramos, relembrando que o relatório feito pelo constituinte José Jorge e a redação original dos dispositivos que prevêem o regime das prerrogativas parlamentares, transparece ou faz transparecer, segundo a Câmara dos Deputados, nesta peça protocolada, o inegável intuito de conferir ampla proteção ao mandato parlamentar. A presidência da Câmara suscitou ainda que o parágrafo 8º do artigo 53 da Constituição da República também deve ser objeto de atenção, pois traduz elemento central para a compreensão da extensão das imunidades parlamentares. Referido o dispositivo, segundo o sustentador em tal peça, manteve, sob a competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, decidir por dois terços de seus membros sobre a suspensão das imunidades parlamentares durante a execução de estado de sítio, desde que relacionadas a fatos praticados fora dos restintos das casas do Congresso e comprovadamente incompatíveis com o estado de sessão decretada. Além disso, corroborando as alegações apresentadas pelos partidos requerentes, a Câmara, naquela peça, dos que inaugurar na Ordem Jurídica Brasileira, precedente como aprovada na ação cautelar 4.070, sem a respectiva possibilidade de controle político pelas casas parlamentares, consideradas as três esferas da Federação, abre o porvir da história constitucional do país para um horizonte em que a democracia representativa, valor fundamental da nossa República, pode ser reduzida a frangalhos, com amparo em decisões judiciais monocráticas, proferidas em todas as instâncias de jurisdição. Estou citando literalmente trecho daquela peça. Requereu, por fim, à presidência da Câmara dos Deputados, que seja conferida a interpretação para que a aplicabilidade de medidas cautelares venha a ser seguida da remessa dos autos, dentro de 24 horas, à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre ela. requereu ainda a interpretação conforme para que se estabeleça a inaplicabilidade de prisão preventiva para os parlamentares federais. Também naquele junho, já em 1927, a Advocacia-Geral da União, por meio da petição que aqui indica o número, em petição assinada pelos advogados doutores Fábio Medino Osório, Grace Maria Fernandes Mendonça e Andréa de Quadro Dantas Echeverria, manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim, ementado, e me excuso a leitura, é isso que consta do relatório, essa manifestação inicial da AGU, pela improcedência do pedido formulado pelos requerentes. Foram os autos, então, convistas à Procuradoria-Geral da República, em 22 de junho, ou melhor dizendo, em 27 de junho do ano pretérito. E o Procurador-Geral da República também opinou pela improcedência da ação direta, em parecer cuja ementa, e eu aqui também reproduzo, um excuso de ler, apenas faço referência, que foi um parecer pela improcedência do pedido, tal como a manifestação inicial da AGU, e a Procuradoria, nesse parecer, que já é da data de dezembro do ano pretérito, sustentou, em suma, que submeter medidas cautelares do sistema processual penal ao crivo de casa legislativa, quando deferidos contra membro do Congresso Nacional, importaria em ampliar, indevidamente, alcance de imunidades parlamentares e instituir procedimento novo, não previsto pela Constituição de 88. Esta foi a posição da Procuradoria-Geral da República. Esse parecer veio aos autos, e em vista do que veio aos autos, facultei a manifestação dos requerentes interessados, já no curso deste ano. Os requerentes reiteraram os argumentos apresentados na inicial, afirmando que ampliadas por interpretação do STF, as hipóteses de afastamento parlamentar, devem ser igualmente ampliadas, as garantias de autonomia dos parlamentos, e indiquei o feito para a conclusão e, melhor dizendo, para a inclusão em pauta no dia 29 de setembro próximo passado. Nesse interregno, vieram aos autos manifestações complementares. No dia 5 de outubro corrente, a Câmara dos Deputados aditou as informações anteriormente produzidas para requerer que essa Suprema Corte reconheça a inaplicabilidade dos artigos 312 e 319, já referidos no Código de Processo Penal, aos parlamentares, ressalvada a hipótese de prisão em flagrante, mantida por sua respectiva casa, e da prisão em flagrante, convertida pela autoridade judicial, em medida cautelar diversa da prisão, e imediatamente submetida à casa de origem do parlamentar. O presidente da Câmara, nesta petição de agora, de 5 de outubro, afirma que a proteção contra a prisão é uma garantia institucional cujo escopo se estende para além da mera impossibilidade de encarceramento do congressista, pois ela afasta a possibilidade de prisão preventiva determinada por autoridade judicial ao restringir as hipóteses de flagrante de crime inafiançável. Também sustenta que a imunidade tem por objetivo tutelar a liberdade e a independência do representante parlamentar, assegurando-lhe condições de exercer o mandato de forma plena. Por isso, segundo a presidência da Câmara, a Constituição, em seu entender, veda a imposição de qualquer tipo de constrangimento que possa influenciar ou restringir sua liberdade ambulatória. Afasta a possibilidade de se interpretar as prerrogativas parlamentares de forma restrita. Aduz, nesse sentido, que as hipóteses de afastamento são exaustivamente previstas pelo texto da Constituição, razão pela qual as medidas restritivas dependem do que denominou aqui de reserva constitucional. E defendeu, por último, a presidência da Câmara que não se mostra adequado sustentar, com base em inovações legislativas infraconstitucionais, uma mutação do Instituto da Imunidade Formal para que se passe a permitir a incidência de rol aberto de outras hipóteses de afastamento do exercício do mandato decorrente de ordem judicial de cognição sumária. Assim, em quanto aqueça com a fundamentalidade da prerrogativa judicial, alega à presidência da Câmara que ela, esta prerrogativa, não tem o condão de afastar preceitos constitucionais de igual estatura. Também veio aos autos, senhora presidente, uma informação complementar do presidente do Senado Federal, assinada em 5 de outubro pelo advogado-geral do Senado, na qual introduz o argumento segundo o qual existe um silêncio eloquente e intencional na Constituição, porque o constituinte, ao tratar do respeito ao mandato parlamentar, estabeleceu uma zona de vedação à atividade infraconstitucional e, por isso, requereu a declaração de inconstitucionalidade de interpretação que possibilite a aplicação de medidas cautelares pessoais de natureza, portanto, penal aos membros do Congresso Nacional. O presidente da República traz, no dia 6 de novembro, também em uma nova petição, informações elaboradas também pela Advocacia-Geral da União, na qual, agora, se aduz que, abre as, sem desfavor do parlamentar, não pode ser decretada a prisão preventiva, por certo, também não cabe a fixação de medida cautelar diversa, quando somente é cabível, por certo, também não cabe a fixação de medida cautelar diversa, que somente é cabível quando presente situação que justifique aquela modalidade de prisão cautelar, reproduzo, ipsis litis, o que ali dito está, e dito isso, é o relatório que tem a apresentar, senhora presidente. Agradeço a vossa excelência, convido a falar pelo Partido Progressista, doutor Aristide Junqueira Alvarenga, com a óbvia devidamente descrito, 12.500, vossa excelência tem até 15 minutos para se manifestar, tenha a palavra. excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores ministros e senhora ministra, eminente procuradora-geral da República, é obrigação minha, desde o início, saudar o Ministério Público dessa tribuna, porque a instituição, não só a que pertenci, por muitos e muitos anos, mas por ser uma função essencial, a administração da justiça. Se me permitem, começo a falar do Ministério Público. Sempre pensei que aquela tríplice teleologia da definição constitucional do Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, o principal desses elementos é a defesa da democracia. mesmo porque sem ordem jurídica democrática não é possível defendê-la, como também não será possível defender os direitos individuais indisponíveis se não houver democracia. democracia para mim é o governo do povo. Povo não no sentido de populismo, mas no sentido constitucional do termo como elemento componente de um Estado soberano ao lado do território e do governo. feitas essas considerações e eu também sempre disse no exercício da minha atribuição de Ministério Público e continuo com esta mesma com este mesmo convencimento, com essa mesma convicção de que um dos grandes pilares da preservação do regime democrático é a harmonia dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes. Quando se quebra essa harmonia a democracia corre perigo. eu se me permitem na curva descendente dos meus 75 anos eu diria que quando tive assento na cadeira de vossa excelência eminente procuradora geral da república vi episódios em que esta harmonia foi se não quebrada pelo menos ameaçada. Pelo menos em dois episódios me lembro e nessa ocasião só dois dos ministros aqui presentes assistiram ou viveram estas situações quais eram essas duas que me lembro agora. na verdade três quando o procurador geral da república de então eu propus dois pedidos de intervenção federal um no estado do mato grosso e o outro no estado do pará por questões de desrespeito ou de impossibilidade de manutenção dos respeitos aos direitos da pessoa humana em dois episódios chamado episódio de mato par uma cidade no mato grosso e o episódio de carajás o supremo me negou o pedido de intervenção os dois pedidos de intervenção mesmo porque a constituição diz que esses pedidos tinham por finalidade fazer com que esta suprema corte requisitar-se é o termo constitucional do presidente da república a intervenção isso me foi negado e eu conversando a época com um dos ministros que tinha assento nessa casa que não são os dois presentes me disseram me disse imagine se a gente não pensa bem e decreta a requisição ao presidente e ele deixa de cumprir essa ficou a interrogação como quem diz assim nós temos que agir com muita prudência foi o que eu entendi da frase desse ministro eu posso citar o nome mineiro como eu Carlos Veloso e que participou desses julgamentos o outro episódio que é o que eu senti mais pessoalmente foi quando essa Suprema Corte decidindo o mandado de segurança na época da conversão para o real o Supremo decidiu a respeito de os cálculos que haviam de ser feitos com relação aos servidores públicos incluindo os ministros do Supremo Ministério Público Parlamento nos parlamentares esta decisão foi descumprida pelo presidente da República de então que mandou retirar das contas bancárias de todos os parlamentares de todos os membros do Ministério Público e de todos os membros da magistratura federal aquele percentual que o Supremo dissera que era devido isto numa ação mandamental um mandamento que não foi cumprido pelo Poder Executivo isto tudo senhora Presidente senhores ministros para demonstrar que neste último caso a prudência do Supremo não estava em jogo mas sim a prudência do Poder Executivo e não foi de fácil solução este conflito existente e me lembro para resolver esse conflito da participação de vários e vários órgãos não só do Parlamento parlamentares mas também do próprio Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Federal até que se dê uma solução se não plenamente satisfatória mas pelo menos que dirimisse o litígio entre os poderes ou a desarmonia entre os poderes com relação ao mérito aqui eu diria o seguinte estou aqui na defesa de um partido político que propôs a ação propôs a ação de uma forma reduzida mas esta forma como se trata de uma ação de interpretação conforme a Constituição de um dispositivo ou até diria eu de mais de um dispositivo do Código de Processo Penal porque eu incluiria aí não só o 319 mas também o 320 que trata da liberdade de locomoção internacional e se refere a passaportes a retenção de passaportes eu diria que essa interpretação a meu modo de ver há que ser ampla no Supremo Tribunal Federal com relação com relação aplicabilidade do termo de dar interpretação conforme a Constituição a todo dispositivo numa abrangência maior que for possível da proposta da ação disse que era sim permitido a permitida a aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal a deputados e senadores ou a parlamentares desde que fosse submetida essa decisão do Supremo ao Parlamento a aprovação do Parlamento entretanto o que a Constituição diz ou a interpretação que se permite da Constituição me parece muito mais ampla no sentido de que é possível sim a aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal desde que seja feita em substituição a única prisão que a Constituição permite ao parlamentar que é a prisão em flagrante não existindo prisão em flagrante e nem havendo a possibilidade portanto de substituí-la por uma prisão cautelar cautelar tal como a esta prevista na Constituição que é a prisão em flagrante não é possível a aplicação do artigo 319 nem se argumente que isto pode gerar impunidade ou que isto peca contra o princípio da isonomia porque os outros cidadãos a eles é aplicado o artigo 319 ora o parlamentar está no congresso nacional porque ali está em nome do povo ele tem mandato popular me parece que numa democracia a interpretação tem que ser que este mandato há de ser preservado sempre e permitido sempre o seu exercício não se podendo afastá-lo como se a função dele ou a profissão dele fosse a do comum dos mortais a função dele é uma função pública sim mas uma função pública diferente de todos aqueles que fazem concurso público porque eles estão ali em decorrência do mandato popular quando eu faço com que o presidente um parlamentar seja afastado das suas funções eu estou fazendo com que o povo seja diminuído na sua escolha se eu posso terminar excelência dizendo o seguinte e se me permitem eu vou aqui me apropriar penso que devidamente de palavras da advocacia geral da união nestes autos que cita vossa excelência quando vossa excelência concluindo no que dizia a respeito da regra proibitiva de prisão de congressista dizendo que constitui garantia do cidadão do eleitor para autonomia do órgão legiferante da liberdade do eleito para representar conforme prometer e cumprir os compromissos assumidos no pleito e vossa excelência conclui direito personalíssimo não é direito personalíssimo do parlamentar mas prerrogativa que ele vem da condição de membro do poder que precisa ser preservado para que preservado seja também o órgão parlamentar em sua autonomia a fim de que ali se cumpram as atribuições que lhe foram constitucionalmente cometidas não se trata de impunidade repito eu mas de respeito ao voto do povo para que a harmonia dos poderes previstas no artigo segundo que para mim sempre foi o fundamento da democracia que esse princípio não seja meramente teórico mas que se pratique realmente esse princípio com muita prudência e com como está isso na própria definição de prudência pensando nas consequências de todas as decisões tomadas por fim senhora presidente se me permite eu faria uma sugestão a essa suprema corte cometendo essa ousadia e parece que toda essa todo esse problema advém da competência originária do supremo tribunal federal prevista no artigo 102 inciso 1 letras b e c um projeto de lei ou melhor de emenda constitucional nesse sentido de eliminar o foro prerrogativo de função não só neste tribunal mas em todos os outros uma proposta de emenda constitucional advinda deste tribunal como órgão de cúpula do poder judiciário ao congresso nacional para que não se diga depois que o parlamento é que propôs mas sem o conhecimento do poder judiciário e se tratando de matéria da competência do poder judiciário dele tem que partir essa emenda constitucional eu que inclusive já manifestei em artigo este meu entendimento contra qualquer emenda qualquer foro prerrogativo de função em matéria penal fica aqui o meu apelo excelência esse atrivimento do meu apelo eu agradeço a vossa excelência e a atenção de vossas excelências muito obrigado agradeço a vossa excelência doutora Aristides e na ordem de inscrição que nos foi encaminhada pelos órgãos do congresso falará o advogado doutor Hugo Souto Calil pelo senado federal como são três os litos consórcios que falam nessa condição o supremo no exercício das normas regimentais dobra o tempo portanto 30 minutos cada um de vossas excelências terão 10 minutos para se pronunciar vossa excelência portanto está com a palavra para falar pelo senado federal doutor Hugo Souto Calil advogado pelo prazo de 10 minutos e tem a palavra muito obrigado senhora presidente excelentíssima senhora presidente excelentíssimos senhores ministros senhora ministra senhora procuradora geral da república doutora Raquel senhora advogada geral da união doutora Grace nobres colegas advogados que dividem hoje comigo a tribuna senhoras e senhores a despeito do objeto dessa ação ter sido definido e muito bem relatado por sua excelência ministro Fachin há uma pergunta antecedente uma pergunta prejudicial que precisa ser respondida por essa corte essa pergunta é podem ser aplicadas medidas cautelares de natureza penal aos membros do congresso nacional sem que a constituição da república as haja autorizado especificamente a resposta senhores ministros na nossa opinião é desenganadamente negativa o estatuto dos congressistas estabelecido pela constituição da república não abre margem a uma interpretação baseada no texto legal porque ele tem a pretensão de regular com exaustividade com exaustividade todos os caracteres que dizem respeito ao mandato parlamentar especialmente em relação a sua perda qual é a mens legis da disposição que trata da imunidade formal da garantia contra a prisão é a proteção do mandato e a proteção do mandato sobretudo contra qualquer tipo de intervenção na liberdade de seu exercício é penso eu o que diz o eminente decano dessa corte no inquérito 510 ministro Celso Chimelo a quem que tanto inspira todos os advogados quando diz que o instituto da imunidade atua como condição e garantia de independência do poder legislativo seu real destinatário em face de outros poderes do estado trata-se de garantia institucional deferida ao congresso nacional aqui eu encerro a citação e eu acho que está muito bem dito de fato a imunidade atua como uma forma de preservação de garantia institucional do legislativo independente e livre se não há a preservação da imunidade se os parlamentares podem ser sujeitos a medidas constritivas então perde-se em grande medida aquilo que alimenta a independência do legislativo em qualquer nação a plena liberdade que quis a constituição é descrita até mesmo e principalmente nesse caso quando o parlamentar é alvo de investigação ou de acusação penal é o que se deflui do artigo 53 parágrafo 2º da constituição da república o artigo 55 dá o reforço ao dizer que nem mesmo a decisão penal transitada e julgada tem a força heterônoma de diretamente promover o afastamento do mandato isso depende da casa legislativa a casa pode manter o mandato senhores ministros da mesma forma acho que foi citado já da nas petições anteriores o estado de sítio uma situação excepcionalíssima não dá direito a suspensão de mandato mesmo com o quórum elevadíssimo de dois terços mais alto quórum constitucional é o mesmo para o impeachment ele não permite a suspensão do mandato parlamentar há dois pontos no estatuto do congressista então que merecem a atenção de vossas excelências o primeiro é que a interpretação teleológica do parágrafo segundo do artigo 53 leva a conclusão de que não é apenas a prisão mas qualquer medida constritiva que impeça o livre desempenho do mandato parlamentar não pode ser aplicado contra o parlamentar ressalvada a única exceção que está pelo constituinte qual é a exceção a prisão em flagrante por crime inafiançável não se argumente ainda que o constituinte usou a palavra prisão de forma técnica ilimitada porque em 1988 a única medida cautelar penal pessoal eram as prisões havia medidas cautelares reais mas as pessoais eram as prisões então o constituinte usou tecnicamente aquilo que tinha que usar fala-se muito e penso eu que injustamente das prerrogativas dos mandatos parlamentares em primeiro lugar é bom de saber que a constituição atribuiu prerrogativas a todas as elevadas missões constitucionais de funções altas vossas excelências aqui foram aquinhoados também com prerrogativas com imunidades acho que não é necessário relacioná-las uma a uma um membro do ministério público quando ingressa já ingressa com foro com prerrogativa de função já ingressa com uma proteção muito grande contra a investigação penal a ponto de jamais poder ser indiciado e a ponto de somente ter autorizado em investigação quando a procuradora geral da república autoriza e designa um membro para essa persecução penal para essa investigação eu não estou aqui fazendo crítica às prerrogativas às imunidades pelo contrário eu acho que elas colaboram para o desenvolvimento das funções e permitem o bom orientamento ou boa orientação para o estado democrático de direito agora não deixa de ser irônico ou curioso que toda vez que as vozes se levantam por ignorância ou às vezes até mesmo por oportunismo contra as prerrogativas as prerrogativas a que elas se dirigem são as prerrogativas dos parlamentares e não dos outros aí fica a pergunta senhores ministros e no caso do presidente da república o supremo tribunal federal terá poder para afastá-lo cautelarmente do mandato em investigação penal antes de oferecer a denúncia ou o senado da república o senado da república tem o poder antes de recebimento da denúncia por crime de responsabilidade decidir sobre afastamento cautelar de ministro supremo vejam senhores que os casos são análogos e a resposta deve ser a mesma e a resposta é negativa isso viola a separação de poderes e viola as imunidades de cada uma dessas elevadas funções públicas é preciso que a convivência institucional seja devidamente valorizada e preservada essa 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 situação dá em sejo a lembrança de uma citação de Calmon de Passos que eu peço a licença para fazer a leitura diz aquele jurista baiano as violências contra a constituição levadas a termo pelo judiciário são menos espalhafatosas porque sendo ele um poder desarmado não tem a seu serviço nem exército nem a marinha nem a aeronáutica se menos espalhafatosos não são menos perniciosos talvez sejam até mais daninhos são como infartes de que a gente é vítima sem saber infartes que não nos hospitalizam mas vão minando a nossa saúde cívica e fazendo da cidadania do brasileiro uma coisa cada vez mais esgarçada mais abstrata mais de pouca monta não se ignora é evidente que o constituinte decidiu estabelecer garantias com receio da farda mas é preciso concordar com Calmon de Passos às vezes o autoritarismo o voluntarismo felizmente poucas vezes não vem da farda vem da toga envergada por alguns membros do Ministério Público e por alguns magistrados é preciso reconhecer também e eu faço isso como dever de justiça que esse Supremo Tribunal Federal tem tido um papel muito importante em momentos críticos como penso seja também o presente no sentido de equilibrar a balança dos poderes de agir com serenidade de preservar a deferência que é devida aos outros órgãos políticos e a vontade política manifestada pelos outros órgãos e até mesmo de corrigir a atividade da judicatura naquilo que fere os direitos dos outros órgãos o ministro Barroso mencionou em sua sabatina no Senado a deferência que é devida pelo poder judiciário a vontade política do legislador e dos outros poderes no caso concreto o que se espera do Supremo é que respeite a vontade política do constituinte originário porque é inequívoco que o constituinte originário jamais pretendeu autorizar esse grau de constrição à liberdade do exercício parlamentar nenhum dos órgãos é maior que o outro o Senado não é maior que o Supremo o Supremo não é maior que o Senado da República todos nós devemos obediência ao único ente de soberania a Constituição da República é preciso então nesse tempo em que com certa facilidade ou ligeireza se patrocinam soluções e pautas hermenêuticas até mesmo dentro do direito penal se patrocina o escamoteamento de alguns direitos fundamentais de garantias em nome de uma suposta eficácia do sistema punitivo é preciso reafirmar a soberania da Constituição a ministra Carmen Lúcia presidente dessa corte trouxe algumas semanas uma citação feliz do pai da Constituição doutor Ulisse Guimarães quando disse que traidor da Constituição é traído à pátria todos nós temos o dever de honrarmos a Constituição todos nós todos os órgãos e até o mais humilde do cidadão é preciso então servir a Constituição e recusar essa interpretação me permitam dizer de ponta cabeça que pretende ler a Constituição a partir da lógica do Código de Processo Penal e não o contrário que pretende desafirmar a vontade do constituinte para dar prevalência a uma hermenêutica criativa que não tem fundamento na lei por isso o Senado Federal pede a vossas excelências que nessa ação direta julguem-na parcialmente procedente para que se declare a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que permita a aplicação de medidas cautelares penais aos membros do Congresso Nacional eu agradeço muito pela paciência de vossa excelência agradeço a vossa excelência inscrito para falar o doutor Evandro Guese advogado pela Câmara dos Deputados vossa excelência tem até inscrito pela Câmara na condição de advogado até também 10 minutos para se pronunciar e tem a palavra excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal excelentíssimo senhor ministro relator senhora ministra senhores ministros excelentíssima senhora procuradora geral da república excelentíssima senhora advogada geral da união senhores deputados aqueles que aqui nos assistem ou pelos meios de comunicação de eu registrar inicialmente a honra e a gratidão de poder nesse momento e nessa excelça tribuna unir alguns alguns pontos que são sem dúvida eminentes para qualquer currículo em primeiro como advogado sustentar perante a mais alta corte do país e ao lado disso como deputado federal terá honra de representar a câmara neste ato sem dúvida é uma situação sui generis e que alcançou a poucos tanto como deputados quanto como advogados que portanto não poderia deixar de registrar a honra e a gratidão e que a atenção de vossas excelências me faz merecer e saúdo aqui de modo especial aquele que me permitiu de maneira direta isso o presidente da câmara dos deputados deputado Rodrigo Maia pela confiança que provavelmente injustamente mereci antes de mais nada é necessário que nós registremos a compreensão ou a compreensível indignação que surge na sociedade quando aqueles que tem por dever de ofício e por juramento individualmente realizado o cumprimento da constituição fazer com que ela seja cumprida e especialmente a busca irrestrita pelo bem geral do povo brasileiro quando desses de que isso se espera comportam-se de maneira absolutamente incompatível e indigna com o mistério que deveriam desempenhar essa indignação é um fenômeno sociológico comum e que se apresenta no fundo todas as vezes em que o tutor de alguma maneira se transforma em algoz no fundo o próprio sistema jurídico acolhe essa indignação interpretando-o axiologicamente e o consolida em normas inclusive as penais não é sem razão que a circunstância agravante da pena e causas específicas de seu aumento quando aquele de quem se esperava o zelo tem-se no fundo o agente do crime dou o exemplo do crime que é cometido pelo ascendente por exemplo também é esperado que aqueles que são responsáveis pela persecução penal tanto quanto a sua formulação quanto aqueles órgãos que assessoram a formulação da persecução penal como aqueles que se debruçarão nela para o julgamento passem a envidar os maiores esforços possíveis para que nesses casos específicos a responsabilização seja ainda mais forte e seja por consequência a mais eficaz portanto não é de se estranhar que surja em virtude dos fatos históricos não só do passado remoto do passado recente quanto do remoto que a imunidade formal dos parlamentares tenha caído em certa descrença essa visão que entre nós se me permite foi difundida e defendida com a elegância e a eloquência habitual de sempre por sua excelência ministro ministro Luiz Roberto Barroso especialmente num parecer apresentado ao Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana já dizia abro aspas que o Instituto da Imunidade Processual sofreu ao longo da história gravíssima gravíssimo desvio de finalidade e já não atende aos motivos superiores que o legitimaram a sua previsão constitucional no entanto excelentíssimos senhores e senhoras ministras se estamos prestes a demolir tal Instituto é necessário que nós saibamos o que estaremos a demolir e quais os efeitos colaterais que dessa atitude surgirão nós podemos perceber o seu alcance por aquilo que eu ousaria chamar de história e geografia constitucional pela história percebemos que o Instituto está previsto quase como se encontra agora desde a Constituição Francesa de 1793 em seu artigo 44 entre nós desde a Constituição Imperial de 1824 com relação a geografia constitucional longe de ser o Instituto do que eu poderia chamar de uma arqueologia constitucional o Instituto está presente em todas as constituições democráticas de modelo ocidental isso sem dúvida dá uma noção clara de sua importância de sua relevância e da necessidade de sua permanência e ele assim é em suas razões ontológicas justamente porque a história comprova que o mandato parlamentar por sua intrínseca conexão com o cidadão apesar dos problemas que decorrem dos sistemas eleitorais e dos maus sistemas eleitorais como eu ousaria acusar o nosso por essa direta conexão com o cidadão os mandatos parlamentares sempre foram os garantidores últimos da liberdade humana e onde as luzes do parlamento se apagaram ali também se apagaram as luzes da liberdade e não é por acaso que os regimes totalitários e ditatoriais contra o parlamento antes de qualquer outra instituição dirigiu a sua fúria mais eminente além disso o instituto está presente em todas as constituições democráticas justamente porque não há radar eficiente que seja capaz de perceber com antecedência as tormentas ditatoriais às vezes elas vêm em precipitações vertiginosas outras vezes em lentas formações mas de um modo ou de outro sempre causam os estragos que nós já conhecemos é justamente por isso que a constituição de 1988 especialmente com alteração normativa realizada pela emenda 35 de 2001 deixa claro que só há um tipo de prisão cautelar prevista para parlamentares aquela realizada em flagrante delito de crime de crime inafiançável e traz como consequência para a sua manutenção que resolva sobre ela a respectiva casa para a qual devem ser enviados não só a decisão mas os autos do processo no prazo máximo de 24 horas a constituição no fundo é inequívoca em seu texto ao mostrar que o bem jurídico tutelado é o mandato parlamentar com uma imunidade formal e aqui abro aspas para o eminente ministro Alexandre de Moraes em seu difundido curso que formou a minha geração e tantas outras nas muitas edições que ela deve proteger os parlamentares contra a violência dos demais poderes constitucionais ou dos indivíduos em geral bem como impedir ausências de congressistas em deliberações importantes no fundo referindo-me ao objeto específico da presente ação como as medidas cautelares como as medidas cautelares alternativas substitutivas equivalentes à prisão cautelar só podem para congressistas ser aplicadas quando ali previsto quando ali pressuposto flagrante em crime inafiançável e posterior deliberação pela casa não há dúvida que se aplicam às medidas que substituem a prisão cautelar os mesmos pressupostos e a mesma consequência para a sua manutenção não há que se falar aqui num aspecto restritivo da palavra prisão porque no fundo o que está aqui se querendo dizer é justamente qualquer tipo de limitação à liberdade de locomoção pouco importa se a liberdade de locomoção é restringida no encarceramento em uma penitenciária ou se na falta de contato ou até no conforto do lar no período noturno isso porque e peço a devida vênia para concluir por uma razão específica a imunidade formal de que trata o artigo 53 parágrafo 2 da constituição não tem caráter subjetivo não quis o constituinte impedir o vexame pessoal individual do parlamentar com a prisão e que portanto permitiria outro tipo de restrição menos gravosa peço a vossa excelência por favor para terminarei terminarei apenas com uma citação se vossa excelência me permite com muita brevidade o aspecto dessa medida é objetivo como lembra o professor Kondrat Hess o grande mestre do direito alemão não visa portanto preservar a pessoa do parlamentar mas visa preservar o parlamento como instituição a representação popular e a sua legítima e absoluta e o seu absoluto funcionamento excelências termino efetivamente dizendo o seguinte a norma do artigo a norma da constituição de 69 previa um conceito genérico da preservação e contra a perturbação da ordem pública negar a interpretação conforme dos artigos 302 e 319 com todo respeito seria dizer que o constituinte de 88 errou e que certos estavam aqueles que otorgaram a carta de 1969 muito obrigado agradeço a vossa excelência convido a se manifestar pelo presidente da república advogada-geral da união doutora grace maria fernandes vossa excelência por igual terá até 10 minutos para se pronunciar tem a palavra excelentíssima senhora ministra presidente senhora ministra senhores ministros senhora procuradora geral da república senhores advogados apenas um esclarecimento brevíssimo a respeito dos papéis desenvolvidos pelo advogado-geral da união no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade o advogado-geral da união por força do parágrafo terceiro do artigo 103 da constituição federal tem uma missão pré-determinada pré-definida pelo legislador constituinte originário a missão de promover a defesa daquilo que é objeto de impugnação no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade e aqui portanto o então advogado-geral da união em peça assim assinada inclusive por mim na qualidade secretária-geral de contencioso cumpriu a sua missão constitucional promovendo portanto a curadoria da norma objeto de impugnação segundo um outro papel também do advogado-geral da união que é o de prestar o assessoramento jurídico e a representação judicial do presidente da república então nessa hipótese compete também ao advogado-geral da união promover essa representação do presidente e assim o fez em duas manifestações apresentadas aos autos a primeira delas em que o presidente da república expressamente se manifesta pela constitucionalidade sem adentrar no ponto específico da interpretação conforme a segunda manifestação provocada por essa suprema corte inclusive pela relatoria o presidente da república enfrenta a interpretação conforme e aí sustenta exatamente a inviabilidade de se imprimir aos dois dispositivos 312 e 319 do cpp interpretação que de alguma forma iniba ou restringe o exercício do mandato parlamentar então apenas para que se tenha clareza de que não há qualquer manifestação contrária ou dissonante no âmbito desse processo dessa ação direta de inconstitucionalidade e aqui senhores ministros a questão é muito clara qual é o alcance qual o alcance do instituto da imunidade parlamentar no contexto delineado pela constituição da república instituto que foi inserido na ordem jurídica pátria como condição e garantia da independência do poder legislativo em face ou frente aos demais poderes da república instituto que tem o poder legislativo como seu real destinatário e não o congressista como uma prerrogativa subjetiva deste instituto que se estende ao congressista é verdade por força justamente dessa característica ou seja a prerrogativa institucional relativa exatamente ao instituto da imunidade tamanha a força da imunidade parlamentar para o poder legislativo e os seus desdobramentos para o congressista que sequer se permite que se tenha qualquer renúncia por parte do congressista à imunidade parlamentar é garantia sim dirigida e conferida ao congresso nacional e que se projeta em duas dimensões a imunidade material relativa às manifestações e aos pronunciamentos e a imunidade formal essa imunidade que gera a incoercibilidade pessoal dos congressistas que só poderão sofrer prisão numa única e singular hipótese na situação de flagrância em crime inafiançável tudo o que se disse até agora senhores ministros retrata quase que na literalidade o entendimento exarado por essa suprema corte e expresso na emenda proferida no inquérito 510 em processo de relatoria do eminente ministro Celso de Mello diante desse quadro desse escopo que o legislador constituinte originário imprimiu ao instituto da imunidade parlamentar é possível a prisão preventiva do parlamentar expressa no artigo 312 do código de processo penal a resposta senhores ministros vem justamente extraída vem justamente prevista e consignada pelo próprio legislador constituinte originário no artigo 53 parágrafo segundo da constituição da república desde a expedição de diploma os membros do congresso nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável e ainda assim com submissão os autos devem ser remetidos no prazo de 24 horas ao congresso nacional para que a casa legislativa resolva a respeito da prisão portanto primeiro a regra concebida pelo legislador é a regra da não prisão em caráter excepcional é possível sim mas numa situação muito específica em hipótese de flagrante em crime inafiançável e ainda assim com submissão a casa legislativa para que resolva é o que diz o legislador constituinte resolva acerca da prisão portanto aqui o que se tem na verdade é a clareza de que o princípio da inafastabilidade da jurisdição cedeu sim espaço ao princípio democrático partindo do pressuposto de que a imunidade parlamentar tem exatamente esse alcance ou seja preserva a independência de um poder da república no caso o poder legislativo então daí se tem também com toda clareza que não se trata aqui de uma de um privilégio do parlamentar na linha inclusive do que já foi aqui mencionado da tribuna em voto exarado pela ilustre ministra presidente no habeas corpus 89417 quando se destacou que não se trata de direito personalíssimo de parlamentar mas de prerrogativa que ele advém na condição de membros de poder mas aí se tem o seguinte questionamento a constituição da república simplesmente se referiu ao termo prisão e por se tratar do termo prisão de parlamentar apenas nessa hipótese seria possível sim a imposição de outras medidas cautelares porque o legislador constituinte não fez uma restrição expressa aqui senhores ministros um aspecto importante é que essa interpretação ela não leva em consideração as mudanças que foram sofridas pela constituição da república em matéria de imunidade parlamentar porque até o advento da emenda constitucional número 35 de 2001 essa imunidade parlamentar formal ela era de duas ordens ela se referia à improcessabilidade do parlamentar e à incoercibilidade pessoal também do parlamentar e no tocante à improcessabilidade não era possível portanto o processamento do parlamentar sem que a casa legislativa autorizasse o que fez então o legislador com o advento da emenda constitucional número 35 ele mantém intacta a incoercibilidade pessoal ou seja a prisão apenas em hipótese de flagrante delito por crime inafiançável e toca exatamente afastando essa improcessabilidade portanto não haveria mesmo que se cogitar da vedação expressa em relação a outras medidas cautelares porque nem se cogitava nem se cogitava do processo ou de processamento do parlamentar antes do advento da emenda constitucional então precisamente no tocante à imunidade formal essa alteração na constituição da república teve todo esse contexto daí a importância de se imprimir também no que se refere a esse aspecto essa interpretação histórica sem a qual não se tem aí a clareza em torno do que foi realmente o objeto da alteração e da mudança promovida pelo legislador constituinte mas se é certo portanto que no tocante à incoercibilidade pessoal a constituição o manteve o manteve em hipótese específica daí portanto é possível a imposição de outras medidas cautelares distintas portanto dessas ou dessa prevista expressamente na constituição da república tal como previsto no artigo 319 do código de processo penal o que se sustenta na verdade senhores ministros é que a constituição da república traz um estatuto específico do congressista um estatuto que cuida da imunidade material da imunidade formal da prerrogativa de foro da persecução penal que é viável sim porém viável dentro de limites claros porém viável dentro de restrições muito expressas consignadas no próprio texto constitucional daí é possível é suscetível que o parlamentar sofra medidas outras impostas pelo legislador infraconstitucional a resposta senhores ministros parece ser extraída exatamente da constituição da república e negativamente na medida em que se tem aí não se tem a possibilidade de se impor ao parlamentar uma medida cautelar que implique restrição do exercício do seu mandato e algumas medidas cautelares tem exatamente essa força a exemplo da suspensão de função pública a exemplo do recolhimento domiciliar no período noturno do parlamentar e nos dias de folga sendo certo que muitas das atividades legislativas elas ocorrem no período noturno sendo certa que muitas das atividades legislativas também no dia de folga o parlamentar não deixa de ser parlamentar e já concluindo senhora presidente até por conta do tempo apenas um último aspecto importante a circunstância de que em período de normalidade ou seja em que as instituições democráticas funcionam plenamente não se compatibiliza a incidência em face do parlamentar de medida cautelar que implique restrição ou que implique de algum modo limitação no pleno exercício do seu mandato parlamentar nem mesmo em período de anormalidade nem mesmo nas denominadas situações constitucionais de crise em que se tem a hipótese mais extrema que é a decretação do estado de sítio hipótese mesmo de guerra o mandato do parlamentar deixou de ter ou de merecer proteção por parte do legislador constituinte já concluindo senhora presidente é nesse contexto portanto que a advocacia geral da união representando o presidente da república pugna senhora presidente pelo afastamento de qualquer interpretação que de algum modo impõe a incidência do artigo 312 e 319 do código de processo penal aos parlamentares agradecendo a atenção de sempre de vossas excelências agradeço a vossa excelência devolvo a palavra ao eminente ministro relator para voto senhora presidente eminentes pares senhoras e senhores advogados o voto que trago para deliberação como proposta de deliberação desse plenário está vertido nas seguintes percepções dico inicialmente que a república vertida normativamente na constituição de 1988 já em seu artigo 1º CAPT impõe interpretação das imunidades das prerrogativas instituídas rigidamente circunscrita às razões pelas quais foram concebidas e sem que possam ser tidas por privilégios pessoais ou símbolos de distinção entre cidadãos agrupados em classes ou categorias distintas trata-se do princípio republicano um dos pilares fundamentais da constituição e que importa que traduz uma decisão estruturante do estado democrático de direito constituído princípio conchonal assim também considerado pela linha A do inciso 7º do artigo 34 a ele ao princípio republicano se confere uma função primordial de interpretação do texto conchonal esse princípio encontra na proibição de tratamentos discriminatórios e na vedação da instituição de privilégios odiosos uma de suas mais importantes emanações não à toa o artigo 19 da própria constituição densificando o veda a união aos estados ao distrito federal e os municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si cuida-se portanto de princípio normativo vinculante e informador do caminho hermenêutico a ser percorrido pelo intérprete na aplicação das normas constitucionais anoto que no caso a pretensão inicial requer e esse é o pedido requer interpretação conforme a constituição de dois artigos do código de processo penal em conjunto pois se refere individuosamente ao artigo 312 e ao artigo 319 utilizando conjuntiva para submeter tanto a prisão preventiva do artigo 312 quanto as medidas cautelares do artigo 319 ao mesmo regime o que busca a pretensão deduzida nesta ação direta em constitucionalidade é declarar em interpretação conforme a constituição sobre a redação legal introduzida entre nós pela lei 12.413 de 2011 que a racionalidade informadora de ambos dispositivos conduz a submissão de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do código de processo penal ao regime do parágrafo segundo do artigo 53 da constituição que se reporta a prisão em flagrante em outras palavras essa DI não põe em causa diante do pedido formulado a discussão sobre a possibilidade da decretação pelo poder judiciário de medidas cautelares penais em desfavor de parlamentares o que busca a interpretação conforme para que o Supremo Tribunal Federal declare que a casa legislativa a qual pertence o parlamentar pode sustar a medida cautelar decretada pelo poder judiciário sobre a possibilidade de submissão de parlamentar as medidas penais alternativas à prisão este Supremo Federal Tribunal Federal a unanimidade a unanimidade em 5 de maio de 2016 quando do julgamento do referendo ação cautelar 4070 assentou a possibilidade de se determinar o afastamento das funções de parlamentares em situações pontuais e excepcionais naquela oportunidade já na emenda do julgado se fez referência ao cabimento da providência em face da situação de franca excepcionalidade consoante o voto do saudoso ministro Uriza Vaz que relator daquela ação cautelar julgada pelo Tribunal Pleno e julgamento publicado em 21 de outubro de 2016 considero importante enfatizar trechos do voto condutor do saudoso ministro Uriza bem como de votos que o acompanharam os quais em meu modo de ver iluminam a questão ora em julgamento nessa linha do voto do iminente relator destaco a seguinte consideração de todo pertinente ao julgamento desta DI disse então o saudoso ministro é imprescindível atentar ainda a proposta do artigo 55 inciso 6 e de seu parágrafo segundo que a outorga da decisão sobre perda de mandato às próprias casas legislativas tem como pressuposto a ultimação dos trabalhos da justiça criminal na forma de uma sentença transitada de julgar o preceito trabalha com uma lógica de harmonia entre poderes que não interdita o funcionamento de qualquer um deles pelo contrário permite que cada um funcione dentro de suas respectivas competências o judiciário terá se pronunciado quanto a formação da culpa enquanto o parlamento irá se manifestar sobre a cessação do mandato cabendo a esta última instância justificar o seu entendimento sobre a subsistência de um vínculo de representatividade já debilitado no seu substrato de legitimidade diante dos apelos da opinião pública esse é um modelo de colaboração institucional a vigorar entre os poderes quando já houver decreto de condenação penal contra parlamentar todavia acrescentou o ministro Eury nas hipóteses em que isso ainda não tenha ocorrido mas que haja investigações ou ações penais em curso a interação entre o judiciário e o legislativo ganha outros contornos dois elementos adquirem relevância a competência das casas parlamentares para primeiro resolver sobre a prisão de seus membros caso tenha sido eles detidos em flagrante por crime inafiançável e segundo para assustar o andamento de ação penal que porventura tenha sido recebida contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação a última palavra sobre a prisão e a avaliação a respeito da suspensão do processo penal são garantias institucionais deferidas pela constituição em favor do poder legislativo e que ressoam no desenvolvimento da persecução penal e acrescentou o ministro Eury o que foi seguido por todos nós como prerrogativas de sua excelência que são naturalmente reivindicarão interpretação restritiva fora dessas hipóteses as investigações e processos criminais deflagrados contra parlamentares haverão de transcorrer ordinariamente sem qualquer interferência do poder legislativo inclusive quanto a execução das demais medidas cautelares previstas no ordenamento que ficam à disposição da jurisdição podendo ser acionadas a tempo e modo isto é quando forem necessárias e adequadas não há acrescentou ainda nesse aspecto qualquer fragilização da independência para o exercício do mandato afinal a plenitude das garantias de representação popular são garantidas no ponto pela prerrogativa de foro que atribui necessariamente a um colegiado de magistrados a competência pela direção dos procedimentos de persecução penal eventualmente instaurados contra parlamentares assim assim e aí concluir este trecho que estou a citar o ministro de teoria assim a partir de quando um parlamentar possa ser alvo de investigação por crime comum perante o foro apropriado também esses agentes políticos haverão de se sujeitar a afastamentos temporários da função desde que existam elementos concretos de particular gravidade que revele a indispensabilidade da medida para a ígida sequência dos trabalhos judiciais esse foi o trecho que citei do ministro teori e da mesma forma naquele julgamento me permito destacar trecho do voto eminente ministro presidente ministro carmen lúcia quando após enfatizar a excepcionalidade da possibilidade de se determinar o afastamento parlamentar fundamentou o seu voto dentre outras nas seguintes razões abre aspas o supremo tribunal federal nesta decisão não apenas defende e guarda a constituição como é da sua obrigação como defende e guarda a própria câmara dos deputados para resguardar todos os princípios e regras que tem de ser aplicados uma vez que a imunidade é referente ao cargo e a aqueles que o detêm não pode ser confundido em nenhum momento com impunidade ou a possibilidade de vir a selo afinal a imunidade é uma garantia porque a república não comporta privilégios até porque privilégio é incompatível com a república privilégio palavra que às vezes até equivocadamente vem utilizada quando se fala em foro por exemplo vem de privado e de legis portanto a lei do privado que não opera e não pode prevalecer no espaço público menos ainda no republicano de sua excelência e destaco ademais parte das razões justificadoras do voto do iminente decano ministro Celso de Mello em que consignou com toda propriedade abro aspas e o exercício por esta suprema corte mesmo em sede de persecução penal considerado o contexto que se delineia nesses autos destina-se a garantir a própria utilidade da prestação jurisdicional a ser efetivada no processo penal de conhecimento em ordem a impedir o comprometimento a frustração do resultado definitivo do julgamento principal e nesse contexto a medida cautelar em deferência como bem destacou o ministro Teori Zavascki tem por finalidade impedir que se concretize o risco de uso de poder institucional para delinquir porque o Supremo Tribunal Federal não pode permitir que sequer se configure o risco da prática da delinquência pelo agente público enquanto no desempenho de suas atividades funcionais fecho aspas feito esses registros preliminares impende pois agora examinar o mérito da pretensão e o pedido feito a este tribunal e merece síntese almejada interpretação conforme e conjunta dos dois dispositivos referidos são sumariamente os seguintes argumentos articulados na narrativa pelos partidos políticos proponentes primeiro as normas de ambos dispositivos seriam fins indistintos ou seja indistintos fins processuais logo as hipóteses do artigo 319 do código de processo penal teriam caráter substitutivo a prisão preventiva e objeto menos restrito segundo a lei 12.403 que como sabemos é 2011 sendo posterior a constituição de 88 reclama interpretação conforme ou seja nos termos da parte autora impõe o que denomina de leitura constitucionalmente adequada dos artigos 312 e 313 do código de processo penal terceiro na ação cautelar 4.070 da relatoria do saudoso ministro Irizavás ao afastar o parlamentar do exercício do mandato segundo os partidos proponentes desta DI e aqui abro aspas a despeito de afirmar que essa medida de afastamento temporário das funções parlamentares não possui previsão conchonal reconheceu o seu cabimento fecho aspas o que no entender dos requerentes e aqui novamente entre aspas constitui clara inovação na ordem jurídica brasileira quarto que uma vez determinado o afastamento cautelar do exercício do mandato deve nas palavras dos proponentes o tribunal competente para o processamento da ação penal esta é a expressão ali utilizada da ação penal remeter aos autos dentro de 24 horas a casa legislativa para que por voto da maioria de seus membros resolva sobre a aplicação da medida cautelar substitutiva da prisão quinto suscita ainda formulando uma interrogação que e cito novamente entre aspas não sendo listo poder judiciário afastar um parlamentar de suas funções por meio da prisão em flagrante sem submeter o caso a apreciação pela casa legislativa em 24 horas seria regular o afastamento desse mesmo parlamentar com iguais repercussões para o funcionamento do parlamento com base nos artigos 312 e 319 do cpp sem que se submetesse a casa essa medida no mesmo prazo de 24 horas para que sobre ela delibere indagam os requerentes sexto quem suma a imunidade parlamentar impõe submeter ao parlamento qualquer medida judicial que importe o afastamento do parlamentar de sua função institucional e sétimo por derradeiro que há segundo os requerentes uma única interpretação constitucionalmente possível dos artigos 312 e 309 qual seja aquela dada pela parte autora como já expus analiso então os parâmetros de controle que são apontados na petição inicial quais sejam esses parâmetros de controle constitucional a regra do artigo 55 para o segundo da constituição que otorga as casas legislativas do congresso nacional a competência para decidir sobre a perda do mandato dos congressistas inclusive em caso de condenação criminal depois a regra do parágrafo segundo artigo 53 da mesma constituição que atribui à câmara ou ao senado conforme o caso resolver sobre a prisão em flagrante por crime inafiançável em terceiro o terceiro parâmetro é o parágrafo terceiro do artigo 53 também da constituição que confere a competência à casa legislativa respectiva para sustar o andamento de ação penal instaurada em desfavor do parlamentar ou de parlamentar federal pois bem entendo que a compreensão adequada desses três parâmetros há de ser feita à luz do princípio que mencionei inicialmente ou seja do princípio republicano que está na constituição dentre as emanações desse princípio capte do artigo primeiro a linha a do inciso 7 artigo 34 está a vedação da instituição de privilégio inciso 3 do artigo 19 da constituição a proibição de tratamentos discriminatórios como também conjugando-se portanto o terceiro pilar desse tripé a responsabilização dos agentes políticos pelos seus atos e esse tripé constitui portanto o seu desdobramento que entendo indeclinável em razão exatamente disso é que a jurisprudência desse supremo tribunal federal tem tradicional e repetidamente assentado que as hipóteses constitucionais que empecem portanto que obstem a responsabilização de agentes políticos e membros de poder devem ser interpretadas nos estritos limites em que postas no texto constitucional não se permitindo alargamentos via interpretação extensiva sob essa ótica o supremo tribunal federal a longa data interpreta a imunidade material que foi erigida em favor de deputados e senadores no capítulo artigo 53 repelindo concepções literalistas que impliquem conceder ao parlamentar alguma espécie de privilégio injustificado a despeito da redação instituída pela emenda 35 em 2001 que substituiu a expressão os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões palavras e votos pela expressão os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões palavras e votos esta suprema corte forte no princípio republicano continuou a conceber a imunidade instituída no capítulo artigo 53 da constituição como suscetível de reconhecimento apenas quando as opiniões palavras e votos dos parlamentares eventualmente subsumíveis a algum tipo penal fossem proferidas com alguma vinculação ao exercício do mandato ao assim proceder o supremo no limite de seu legítimo papel de intérprete aplicador e guardião da constituição da república deu ao significante imunidade o significado no devido contexto normativo e histórico independentemente da expressão literal que poderia ser indicativa de uma percepção segundo a qual qualquer palavra proferida pelo parlamentar está coberta pela imunidade material o supremo reconhece a imunidade material apenas quando as palavras foram proferidas com conexão ao mandato dado que a imunidade é erigida como justa circunstância para viabilizar o livre exercício da representação popular otorgada aos deputados e senadores ou seja se as palavras forem proferidas em um contexto desvinculado do exercício do mandato não há razão para conferir imunidade eis que a finalidade justificadora do tratamento conchonal diferenciado ao parlamentar não se faz então presente como a imunidade não foi instituída para criar um segmento privilegiado não sujeito a responsabilização por crimes mas foi instituída para garantir o livre independente exercício do mandato quando a manifestação estiver desvinculada do respectivo exercício não se faz presente a imunidade a dimensão da finalidade portanto teleológica do princípio republicano incide por inteiro nessa direção inequivocamente chancelada por esse Supremo Tribunal Federal o seguinte trecho e me permito citar do voto condutor proferido pelo nosso decano eminente ministro Celso de Mello no inquérito 1400 julgado por esse pleno julgamento cujo resultado restou publicado em 10 de outubro de 2013 bem resume a concepção desse tribunal sobre a imunidade parlamentar prevista no capítulo do artigo 53 disse sua excelência cabe assinalar que a teleologia inerente a cláusula de inviolabilidade prevista no artigo 53 capítulo da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao congressista em ordem a permitir-lhe no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício parlamentar o amplo exercício da liberdade de expressão qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste ainda que fora do recinto da própria casa legislativa desde que cumpre insistir disse sua excelência com a ênfase própria do sublinhado e destacado cumpre insistir as afirmações e os pronunciamentos emanados de membro do poder legislativo da União guardem conexão com o desempenho do mandato prática e em ofício ou que tenham sido proferidos em razão dele prática propter oficium conforme essa Suprema Corte tenha assinalado em diversas decisões concluía nesse trecho então o nosso eminente decano igualmente significativo é o seguinte trecho da emenda do julgado referido que está colocada nos seguintes termos entre aspas o postulado republicano que repele privilégios e não tolera discriminações impede que o parlamentar candidato tenha sobre seus concorrentes qualquer vantagem de ordem jurídico penal resultante da garantia da imunidade parlamentar sob pena de dispensar seu congressista nos pronunciamentos estranhos a atividade legislativa tratamento diferenciado e seletivo capaz de gerar no contexto do processo eleitoral inaceitável quebra da essencial igualdade que deve existir entre todos aqueles que parlamentares ou não disputam mandatos eletivos fecho aspas razões similares acrescento tem sido tradicionalmente declinadas por esta suplema corte para repelir ampliação de outras garantias ou melhor de outras prerrogativas e imunidades que não estejam expressamente previstas na constituição cito por exemplo decisão proferida no âmbito do inquérito 1376 em sede de agravo regimental relator ministro Celso de Mello que julgou inaplicável a ex-ocupantes de cargos públicos o foro por prerrogativa de função por contrastar essa extensão por contrastar com o princípio republicano no que interessa o caso indesate cito o seguinte trecho entre aspas nada nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da república o reconhecimento da prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal nos ilícitos penais comuns em favor de ex-ocupantes de cargos públicos de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental a própria configuração da ideia republicana que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade fecho aspas e assim concluir o iminente ministro ao trazer portanto um juízo de valor mais recentemente igualmente com fundamento dentre outros no princípio republicano ao julgar a ADI 4764 este plenário reviu a sua jurisprudência e assentou a impossibilidade das comissões estaduais exigirem prévia licença das assembleias legislativas para submissão de governadores dos estados e do distrito federal a processo penal perante o superior tribunal de justiça são fartas as decisões dessa suprema corte que assentam a impossibilidade de se estenderem as cláusulas constitucionais exorbitantes do direito comum consequências derogatórias do postulado republicano as hipóteses que não estejam expressamente previstas na constituição é nesse sentido que importa perquerir em que norma em que norma derogatória do direito comum estaria a proibição constitucional expressa que afastaria o princípio republicano que impõe a todos o dever de observância e submissão às leis do país em que norma estaria portanto a proibição constitucional expressa que afastaria o princípio republicano e o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição bem como ou da independência do poder judiciário na mesma direção a pretensão exposta na inicial pretende a rigor ao fim e ao cabo estender regras funcionais que regulam hipóteses diversas das medidas cautelares penais o que contrasta com a necessária interpretação restritiva que se deve dar em razão do princípio republicano e aos óbvices funcionais impostos a sujeição igualitária de todas as regras penais e processuais penais essa concepção restritiva a respeito das imunidades parlamentares permito-me registrar senhora presidente vossa excelência e ministros dessa casa bem sabem do que mencionarei em seguida encontra eco essa concepção restritiva no relatório elaborado pela comissão de veneza sobre a finalidade e o afastamento das imunidades parlamentares o relatório foi feito a pedido do secretário geral do conselho da europa que requisitou a comissão a elaboração de critérios e diretrizes para afastar a imunidade parlamentar de modo a evitar o abuso da imunidade assim como a seletividade e a abusividade de decisões e para garantir a transparência adequada de procedimento isso se deu em 2014 e após o levantamento acerca do funcionamento das imunidades em diversas jurisdições aquela comissão concluiu o seguinte nas páginas 184 e 185 cito entre aspas as regras sobre a inviolabilidade parlamentar quais sejam proteção contra a prisão e detenção investigação busca e apreensão denúncias sanções criminais procedimentos civis e ações administrativas as regras não são uma parte necessária da democracia moderna em um sistema político em bom funcionamento membros do parlamento tem proteção adequada por outros mecanismos e não precisam de uma imunidade desse tipo a comissão de veneza no entanto reconhece que as regras inviolabilidade podem em alguns países preencher a função democrática de proteger o parlamento como instituição e em particular a oposição parlamentar contra a pressão indivídua ou assédio do executivo das cortes ou de outros oponentes políticos regras sobre a inviolabilidade parlamentar podem portanto ser justificadas quando outras formas de proteção aos membros do parlamento não forem adequadas mas e aqui conclui a comissão no trecho que estou a citar mas devem elas ser sempre construídas e aplicadas de maneira restrita tais regras devem estar sujeitas a limitações e condições e deve sempre haver a possibilidade de afastar a imunidade a partir de procedimentos limpos e imparciais fechados aquela comissão concluiu ainda que mesmo nos casos em que país optaram por manter as regras de imunidade elas não poderiam ser invocadas para proteger parlamentares contra investigações preliminares nem para proteção de ofensas mais graves além disso entre os critérios fixados para afastar a imunidade a comissão indica expressamente os casos em que a ofensa não estiver diretamente relacionada com a atuação do parlamentar ou quando houver risco de obstrução à justiça vamos agora pois as três regras citadas na inicial a primeira regra conchonal invocada qual seja aquela extraível do parágrafo segundo do artigo 55 da constituição segundo a qual a casa legislativa respectiva foi otorgada a competência para decidir a respeito da perda do mandato entendo que é evidentemente inaplicável as hipóteses de medidas cautelares penais perceba-se que a premissa de que parte a petição inicial segundo a qual a regra do parágrafo segundo artigo 55 da constituição sempre condiciona a perda do mandato parlamentar a manifestação da casa legislativa de origem não conta com o respaldo de recente precedente desta suprema corte e aqui cito julgado da primeira turma na ação penal 694 da relatoria da iminente ministra Rosa Weber em que restou consignado que a depender do tempo de pena que foi condenado o parlamentar ter a condenação criminal é feito distinguir o mandato automaticamente colho da emenda o seguinte trecho perda do mandato parlamentar é de competência das casas legislativas decidir sobre a perda do mandato do congressista condenado criminalmente regra excepcionada quando a condenação impõe o cumprimento de pena em regime fechado e não viável o trabalho externo diante da impossibilidade de cumprimento da fração mínima de um sexto da pena para obtenção do benefício durante o mandato e antes de consumada ausência do congressista a um terço das sessões ordinárias da casa legislativa da qual faça parte e aí prossegue a emenda desta ação penal 694 ainda assim acrescento não se pode com a devida vênia de posicionamentos contrários extrair das competências atribuídas pela constituição da república as casas do congresso nacional para decretar a perda do mandato parlamentar igual competência para sustar medidas cautelares decretadas pelo poder judiciário há uma marcante significativa diferença diferença entre a decretação da perda do mandato que é uma medida definitiva e irreversível e a suspensão temporária da função pública íncita no exercício do mandato parlamentar decretada pelo poder judiciário fundada no juiz de adequação e de necessidade para que nos termos do inciso primeiro do artigo 282 do código processo penal se dê aplicação da lei penal para investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais como a decretação da perda de mandato é medida drástica e irreversível é evidente que o constituinte conferiu maiores garantias ao mandato parlamentar como é por evidente de todo justificado condicionando a cassação à manifestação do poder legislativo mas disso não se pode extrair competência mesmo implícita para subtrair a submissão de parlamentar à medida cautelar penal decretada pelo poder judiciário a tal conclusão só se poderia chegar se fosse possível interpretar a referida regra extensivamente o que como expulso não é o caso a esse respeito importa uma vez mais fazer referência ao voto condutor do referendo da medida cautelar definida na ação cautelar 4.070 como disse julgado unanimidade por esse plenário no trecho em que o soldoso ministro Uriza Vaz que de forma lapidar como aliás era de seu feitio enfrentou os temas ora em discussão e assentou o seguinte como prerrogativas que são naturalmente reivindicarão interpretação restritiva fora dessas hipóteses as investigações e processos criminais deflagrados contra parlamentares haverão de transcorrer ordinariamente sem qualquer interferência do poder legislativo inclusive quanto a execução das demais medidas cautelares previstas no ordenamento que ficam à disposição da jurisdição podendo ser acionadas a tempo e modo isto é quando forem necessárias e adequadas e de sua excelência me permito reiterar não há nesse aspecto qualquer fragilização da independência para exercício do mandato afinal a plenitude das prerrogativas de representação popular são garantidas no ponto pela prerrogativa de foro que atribui necessariamente um colegiado de magistrados a competência para a direção dos procedimentos de persecução penal eventualmente instaurado contra parlamentares assim a partir de quando um parlamentar possa ser alvo de investigação por crime comum perante o foro apropriado também esses agentes políticos haverão de se sujeitar a afastamentos temporários da função desde que existam elementos concretos de particular gravidade que revelem a indispensabilidade da medida para a ígida sequência dos trabalhos judiciários foi o que disse reitero foi o que disse o ministro o mesmo se diga e agora examina a segunda regra de controle citado na inicial o mesmo se diga a respeito de outra das regras apresentadas pelos partidos requerentes como parâmetro de controle para presente a DI qual seja o parágrafo segundo artigo 55 da Constituição da República que confere à Câmara e ao Senado conforme o caso em 24 horas atribuição para que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão em flagrante delito por crime inafiançável quando o flagrado é parlamentar também nesse ponto pretende-se interpretação extensiva do parágrafo segundo artigo 55 da Constituição da República para inserir no âmbito de sua notimatividade situação nele não contemplada potencializando-se assim imunidades e prerrogativas derrogatória do princípio republicano que impõe a todos sem distinção nem privilégio a submissão às leis o texto citado parágrafo segundo artigo 55 da Constituição não se refere à medida cautelar de natureza penal decretada pelo Poder Judiciário a Constituição se refere inequivocamente à prisão em flagrante única hipótese em que a própria Constituição autoriza a prisão de um cidadão civil até mesmo sem mandado judicial sobre isso estado de flagrância do parlamentar e apenas isso a Constituição atribuiu competência à Câmara dos Deputados e ao Senado para decidir a respeito desde 5 de outubro de 1978 o âmbito de restrição da liberdade do cidadão como se sabe passou por forte contenção na medida em que as Constituições anteriores de 1988 em geral previam por exemplo que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente nos casos expressos em lei isso estava na Constituição de 1943 46 parágrafo 21 artigo 141 ao passo que a Constituição vigente prevê no inciso 41 do artigo 5º que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar o crime propriamente militar definidos em lei nessa linha as Constituições brasileiras anteriores a 88 limitavam-se a proibir a prisão sem ordem escrita da autoridade competente fosse o judiciário ou não sempre ressalvando a possibilidade de prisão sem mandado em caso de flagrante delito operou-se com a devenda da Constituição de 88 a ruptura de uma concepção segundo a qual o flagrante delito implica a inversão do princípio da presunção de inocência para o princípio da culpabilidade a partir da vigência da atual Constituição estabeleceu-se uma vinculação da manutenção da prisão em flagrante não apenas em existência dos pressupostos da fiança mas além disso a presença dos pressupostos da própria prisão preventiva a partir de então a prisão em flagrante para se protrair no tempo e em tese para além das 24 horas previstas no parágrafo 1º do artigo 306 do código de processo penal passou a exigir a constatação dos requisitos próprios do flagrante da possibilidade da prestação de fiança sendo obviamente o cidadão aqui em causa e ainda da presença dos requisitos da prisão preventiva isto significa que odiarnamente são os requisitos da prisão preventiva que sustentam o encarceramento do flagrado e não a situação em si de flagrância nessa linha a reforma do código de processo penal em 2011 promovida pela lei 12.403 deu nova redação no artigo 310 do processo penal impondo enfaticamente a análise dos requisitos da prisão preventiva tão logo o auto de prisão em flagrante seja encaminhado em juízo diz o dispositivo que me permito ler ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente um relaxar a prisão ilegal ou dois converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste código código de processo penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou terceiro conceder liberdade provisória com ou sem fiança parágrafo único diz desse artigo 310 se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes do inciso 1 a 3 do capítulo do artigo 23 do código penal poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação digo então o flagrante delito após o advento da constituição de 88 deixa de poder ser considerado uma espécie de prisão cautelar por sol penal passando a ser medida de subcautela é o que expõe o professor Luiz Antônio Câmara nas suas medidas cautelares pessoais diz o iminente mestre sempre foi desconforme o estado de direito o fato de a prisão em flagrante além de manifestar como autorizativo do encarceramento do provável agente pudesse também autorizar a sua custódia cautelar a manutenção da cautela só podia se dar quando presente os pressupostos da custódia preventiva devendo a manutenção ser fundamentada o legislador de 2011 essa é a mudança que houve e essa mudança que é indicada na petição inicial é por isso que eu estou analisando-a o legislador de 2011 agiu bem ao promover a correção diz o professor Luiz Antônio Câmara e deixar expressa pois claro ela sempre foi mas deixou expressa a subcautelariedade da medida os efeitos da prisão em flagrante não persistem indefinidamente no tempo na mesma linha está a lição do professor Eugênio Pacelli de Oliveira que acentuou com a prisão em flagrante impedir a consumação do delito no caso em que infração está sendo praticada ou do seu exaurimento nas demais situações isto é quando a infração acabou de ser praticada ou o encontro presumido do autor razão atual de ser do flagrante delito no ordenamento constitucional e processual penal pois bem e prossigo então tendo em vista a modificação da disciplina do flagrante delito promovida como já mencionei pela Constituição de 88 que deixa de ser circunstância ensejadora da inversão da presunção de inocência para a presunção de culpabilidade do flagrado inarredável interpretar a regra invocada na inicial ou seja o parágrafo segundo artigo 53 de forma consentânea com essa nova realidade normativa conchonal no atual regime qualquer cidadão preso em flagrante é o que dispõe o inciso 46 do artigo 5º da Constituição não será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança a contrário senso ninguém mesmo preso em flagrante será mantido em custódia na pior das hipóteses se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva hoje previstos no artigo 312 do código de processo penal hoje que digo após 2011 desta lei que a inicial menciona ou seja os requisitos necessários à garantia da ordem pública da ordem econômica por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria logo sempre que alguém for preso em flagrante a autoridade deverá em 24 horas no máximo encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz natural que nos termos do artigo 310 que antes li do código de processo penal deverá fundamentadamente relaxar a prisão ou converter a prisão em flagrante quando presente os requisitos desse 312 ou ainda conceder a liberdade provisória com ou sem fiança pois bem entendo que essas regras também se aplicam ao parlamentar preso em flagrante na hipótese de crime inafiançável a despeito da redação da segunda parte do artigo 53 parágrafo 2 que determina a remessa em 24 horas dos autos de flagrante a casa respectiva para que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão em flagrante não teve o constituinte por certo o escopo de dar ao parlamentar uma condição jurídica inferior porque era ou seria o que poderia ocorrer inferior em termos de garantias individuais a conferida o cidadão em geral não se deve supor que o parlamentar preso em flagrante terá análise da compatibilidade da permanência no cárcere substituída pela análise a ser efetuada pela casa legislativa que pertencer o juízo a ser realizado pela casa legislativa a respeito da prisão parlamentar é de outra ordem trata-se de um legítimo e constitucional juízo político sujeito ao posterior controle político dos eleitores e pautados por critérios políticos além do juízo político a ser exercido quando há prisão em flagrante no prazo de 24 horas pela casa do congresso nacional a que pertence o parlamentar tem igualmente como qualquer cidadão preso em flagrante delito um direito inarrevedável a um juízo técnico jurídico a ser realizado por quem pelo juiz natural que no tocante ao foro prorrogativo de função é desse supremo tribunal federal para o primeiro do artigo 53 da constituição da república juízo esse que verse sobre a legalidade formal portanto técnico jurídica da prisão em flagrante e a presença ou não dos requisitos para a decretação da preventiva previsto no artigo 312 do processo penal única hipótese que a constituição considera suficiente para a manutenção do encarceramento do flagrado todo cidadão preso em flagrante a partir portanto de 88 tem o direito de ter a sua prisão em flagrante revisada pelo juiz natural competente quer no que diz respeito a legalidade formal quer no que diz respeito a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da liberdade provisória esse direito não foi subtraído dos parlamentares e convencido da presença dos requisitos para a concessão da liberdade provisória o juiz natural da causa deverá concedê-la com ou sem imposição das cautelares alternativas como se refere ao artigo 301 do código de processo penal e 319 dentre elas a fiança quando couber inciso 8 do artigo 319 ou se verificar que não são suficientes ou adequados que fará o juiz decretará a prisão preventiva ora a análise jurisdicional que se sucede obrigatoriamente a prisão em flagrante após o advento da regra do inciso 46 do artigo 5 da condição passa necessariamente pela análise jurisdicional da presença ou não dos requisitos da prisão preventiva o juízo político previsto na parte segunda do parágrafo segundo do artigo 53 não é substitutivo das garantias próprias que são previstas a todo cidadão preso em flagrante ao contrário é um plus percebe-se que essa regra parágrafo segundo do artigo 53 nem de longe confere ao poder legislativo o poder de revisar juízos técnicos jurídicos emanados pelo poder judiciário ao poder legislativo a condição outorgou pela regra do parágrafo segundo do artigo 53 o poder de relaxar a prisão em flagrante forte no juízo político estender essa competência para permitir a revisão por parte do poder legislativo das decisões jurisdicionais sobre medidas cautelares penais significa ampliar a imunidade para além dos limites da própria normatividade que lhe é dada pela constituição é uma ofensa ao postulado republicano e é uma ofensa à independência do poder judiciário por fim a terceira e última regra citada na inicial e senhor presidente já vou me encaminhando para a conclusão a terceira regra citada comparando de controle pela petição inicial é o parágrafo terceiro do artigo 53 que como sabemos confere competência à casa respectiva para assustar o andamento de processo penal instaurado em desfavor do parlamentar federal igualmente aqui já pedindo redobrada as vênias de quem entenda de forma diversa sua invocação para sustentar a tese de que as medidas cautelares penais estariam sujeitos à mesma sorte importa em meu ver em ampliação interpretativa incompatível com a constituição e portanto com o princípio republicano como está redigido esse parágrafo terceiro do artigo 53 me permito ler recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação o supremo tribunal federal dará ciência à casa respectiva que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros poderá até a decisão final sustar o andamento da ação a regra realmente disso não pode ter dúvida quem quer que seja permite as casas do poder legislativo sustar o andamento de processo penal instaurado contra um de seus membros entretanto essa mesma regra impõe requisitos cuja presença e finalidade não podem ser desconsiderados primeiro recebida a denúncia diz o parágrafo terceiro logo a regra impõe que já tenha havido recebimento da denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal e de onde isto deriva em segundo lugar o dispositivo se refere a ação a ação penal portanto implica na existência de um juízo de admissibilidade prévio técnico jurídico realizado pelo Supremo Tribunal Federal que não implica juízo de culpa formada mas confere se a denúncia for recebida por esse Supremo Tribunal Federal certa plausibilidade a acusação deduzida contra o parlamentar uma vez realizado esse juízo de admissibilidade positivo por esse Tribunal já não se pode mais ter uma suspeita que recaia sobre a conduta de um parlamentar como absolutamente destituída de fundamento ainda que não se possa em nenhuma hipótese afirmar diante do recebimento da denúncia a sua culpabilidade o recebimento da denúncia que está previsto nesse parágrafo 3º do artigo 53 pressupõe a afirmação da existência de indícios mínimos de autoria de materialidade de ser a conduta ainda punível pela inexistência de uma causa extintiva da punibilidade bem como a afirmação de que a conduta é aparentemente típica o juízo de incerteza próprio de suspeitas que recai sobre os investigados em geral após o recebimento da denúncia pelo Supremo embora não se convole em juízo de culpabilidade confere a presunção de que a submissão do suspeito a um processo penal não é fruto de constrangimento ilegal a precedência do juízo de admissibilidade da acusação exigida por esta regra do parágrafo 3º do artigo 53 para que a casa do congresso possa daí ou seja depois de recebida a denúncia realizar como a constituição lhe autoriza inequivocamente possa realizar um juízo político voltado a assustar o trâmite do processo penal instaurado juízos políticos que são realizados pelos legítimos representantes do povo e que em geral são também politicamente controlados pelo voto de seus respectivos representados tal prerrogativa conferida ao poder legislativo só pode ser exercida nos termos da constituição em relação aos supostos crimes praticados após a diplomação o que exclui sua aplicação aos supostos crimes praticados anteriormente é do texto que acabo de ler com isso pretendeu o constituinte impedir que o mandato eletivo com as imunidades dele decorrentes sirva de escudo a persecução penal tratando-se de fato praticado antes da diplomação incabível a existência do parágrafo terceiro do artigo 53 e também no sermo do artigo 53 a deliberação pela casa legislativa deve se dar pela maioria de seus membros e por iniciativa de partido político nela representada como se vê a referida regra tanto quanto se dá com qualquer prerrogativa ou imunidade conchonal em razão do postulado republicano que repele privilégios e não tolera discriminações não pode ter seu âmbito de normatividade ampliado para permitir a revisão de medidas cautelares penais decretadas pelo poder judiciário fundada nos juízes de adequação e necessidade para aplicação da lei penal para investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais diz o inciso primeiro do artigo 282 do código de processo penal o poder conferido pela constituição as casas legislativas para assustar processos penais nem de longe em meu modo de ver abarca o poder assustar medida cautelar penal ainda que essas últimas sejam instrumentais isso porque referidas medidas cautelares penais não visam apenas a tutela do processo penal como literalmente descrito podem ser decretados para garantia da aplicação da lei penal para investigação e instrução criminal e para evitar a prática de novas infrações penais são instrumentos de tutela da ordem pública da aplicação penal bem como das investigações em curso a outorga de poder para assustar um processo penal portanto não compreende a concessão de poderes para impedir a adoção de providências necessárias a tutela da ordem pública visando impedir nova delinquência bem como obstar a completa elucidação dos fatos sob investigação essa aliás é a razão pela qual este tribunal tem tradicional jurisprudência restritiva a respeito da imunidade prevista no parágrafo 4º do artigo 84 da constituição que impede a responsabilização e aqui estou a citar como exemplo que impede a responsabilização do presidente da república por atos estranhos ao exercício do mandato excluindo de seu âmbito de abrangência a possibilidade de instauração de investigações voltadas a uma futura responsabilização e cito aqui nesta linha diversos precedentes com todas as vendas de quem compreende de forma diversa inaplicável o recurso aqui a denominada interpretação enunciativa ou seja aquela que se realiza pelo argumento a minore ad minus como se sabe a partir de regras explícitas pela via de processos lógicos argumentativos pode-se chegar a regras implícitas o que caracterizaria o recurso a interpretação inunciativa ou como se diz numa linguagem um pouco mais profana quem pode o mais pode o menos enfrentemos esse argumento agora e assim estou concluindo senhor presidente dentre os processos lógicos denunciação de regras implícitas a partir de regras explícitas costuma-se então lançar mão de argumentos tais como esse o argumento a maior é a de menos segundo o qual quem pode o mais pode o menos tal argumento todavia pressupõe a constatação de hierarquias entre as premissas envolvidas na construção lógica sob pena de o silogismo transformar-se num paralogismo assim para que de uma regra que permite o mais se possa extrair uma regra implícita que permite o menos é preciso que a regra tida como viabilizadora de um poder maior efetivamente abarque o poder menor viabilizado pela regra supostamente implícita que se enuncia é preciso pois que a regra implícita desvelada pelo argumento a maior e a de menos esteja efetivamente incluída no âmbito da normatividade da regra explícita sobre a qual se realizou esse raciocínio lógico argumentativo dito isso ao se afirmar que seu congresso nacional pode sustar um processo penal instaurado contra um de seus membros isso seria o mais com muito mais razão poderia sustar a medida cautelar penal o que seria em tese ou menos com o devido respeito isto não passa de um paralogismo na medida em que não há correspondência hierárquica entre os poderes conferidos pela constituição ao congresso para paralisar processos penais em curso e os alegados poderes para obstar medidas cautelares penais como tentei demonstrar ao contrário os poderes conferidos ao congresso para sustar processos penais em curso são estritos circunscritos às hipóteses especificamente limitadas na constituição pois as medidas cautelares penais não são não são instrumentais apenas ao processo penal mas também meios de tutela da fase pré-processual investigativa e da ordem pública e portanto senhora presidente pedindo escusas pelo alongado do voto a autóra constitucional concluo do poder para assustar um processo penal não compreende a concessão de poderes para impedir a adoção de providências cautelares necessárias a tutela da ordem pública que visa impedir a reiteração deletiva bem como a tutela da investigação que busca a elucidação dos fatos inaplicável portanto sob todos os aspectos os três parâmetros de controle invocados na inicial para a pretendida interpretação conforme a constituição que visava atribuir ao congresso nacional poderes de revisão das medidas cautelares penais definidas pelo poder judiciário em desfavor dos parlamentares ou de parlamentares não se sustentando o que está na inicial senhora presidente o que trago como conclusão é a proposta de julgamento improcedente integralmente improcedente da presente ação direta inconsolidável e é como voto agradeço a vossa excelência e proporia aos senhores ministros à senhora procuradora geral e aos senhores advogados que em razão da hora e para não suspender o voto no meio do ministro Alexandre de Moraes nós suspendêssemos agora e poderíamos voltar talvez um e-mail se vossas excelências entenderem porque teríamos o horário de almoço integral porém sem interrupção do voto do ministro Alexandre que é o subsequente agradeço então aos senhores ministros à senhora procuradora aos senhores advogados retornaremos portanto às 13h30 para a continuidade do julgamento eu vou reduzir o voto no rio com o porto no franque 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 Tchau, tchau.